E aí pessoal, vamos falar sobre café? Galera, o vídeo de hoje, a ideia aqui é fazer um vídeo rápido, básico, trazendo o maior número de gente possível pra tomar café bom. Hoje você vai receber aí um passo a passo de como parar de tomar café ruim e entrar no café especial, começar a tomar um café de qualidade pra sentir mais sabor, uma bebida mais prazerosa e mais saudável pra você também. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já clica aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber um aviso aí toda vez que tiver um vídeo novo. E se você já tá inscrito no canal, provavelmente você já toma um cafezinho bom, já não toma um café ruim faz tempo, mas conhece alguém que toma um cafezinho ruim. Então aproveita, clica no botão compartilhar e manda aí pra alguém que merece tomar um cafezinho melhor. Galera, vamos deixar claro que a ideia desse vídeo não é obrigar ninguém a tomar um café bom e nem falar o que é ruim, o que é bom. A ideia desse vídeo é ajudar quem já teve esse start de que dá pra tomar um café melhor. E a primeira dica, que o primeiro passo é entender o que é café. Temos que lembrar que café é uma planta, café é um fruto. Existem várias etapas entre essa planta, esse fruto e a sua bebida na xícara. Quanto mais cuidado, mais critérios, mais seleção em cada etapa, melhor vai ser o resultado final. Então se a gente faz um processo com mais cuidado aí, tirando os defeitos em todas as etapas, a bebida vai ser melhor. A segunda dica que vai te ajudar nesse ponto aí a entender qual é a melhor bebida é entender as categorias de café. A gente já tem um vídeo aqui no canal explicando quais são as categorias de café. Resumindo aí, tradicional e extra forte, superior, gourmet e depois o café especial. Se você toma um café hoje tradicional ou extra forte, essa é a pior categoria de café que existe, ok? Vamos ficar atento aí na categoria de café que você tá comprando. Se você toma um café tradicional aí, um baita de um passo, uma baita evolução vai ser começar a tomar um café gourmet pra depois começar a tomar um cafezinho especial, tá? Vai ser um caminho mais fácil aí pra você entender. Terceira dica muito importante aqui quando você começa a comprar cafés diferentes, experimentar cafés diferentes, é não confie na embalagem, não confie nas notas do café. Quando você lê aqui, por exemplo, notas de frutas vermelhas bem maduras, por exemplo, um morango, uma uva, você vai abrir esse pacote, vai fazer o café, não vai achar essas notas, vai ficar decepcionado, vai achar que o problema é você, que você não consegue sentir, que esse café não é pra você. Galera, essas notas existem, elas estão presentes no café, mas é muito difícil quem tá começando agora identificar essas notas. Fica tranquilo que com o tempo você vai tendo mais clareza. Então, leia a embalagem, tenha isso como referência, mas não espere que você vai sentir isso tudo desde o começo. Quarta dica aí pra você fazer o seu cafezinho especial, começar a tomar café especial, parar de tomar café ruim, é prestar atenção na proporção, quantidade de café e quantidade de água que você vai estar utilizando. Com o mesmo café e a mesma água, fazendo diferentes proporções, você consegue resultados diferentes e algum deles vai estar mais parecido com o seu gosto. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre a proporção de água e café. A quinta dica é não confiar na cor do café, não ter preconceito com a cor do café. Isso porque quando você tá acostumado a tomar café ruim, café comercial, café de mercado, ele sempre é preto. Porque aquele café cheio de defeitos, cheio de impurezas, passou por uma torra muito forte, muito escura, queimou o café, ele fica preto e a sua bebida também fica preta. Quando você começa a tomar um cafezinho gourmet, um café especial, você vai perceber que a bebida não fica preta. Ela fica marrom, fica avermelhada. E aí pode ser que você vai achar que você colocou pouco café, colocou muita água, que tá muito ralo, que é chafé. Esse café não tem uma torra escura, não foi queimado, então a bebida dificilmente vai ficar preta. Isso não significa que o café tá fraco ou que ele não tem sabor. Não tenha preconceitos com a cor do café. Cafézinho pronto, você tomou seu café, a sexta dica é tentar identificar se esse café é ácido, azedo, se esse café é doce ou se esse café é amargo. Às vezes ele vai ter as três características, mas uma vai gritar mais do que a outra. Tenta ir comparando cafés diferentes, identificar se ele é mais azedinho, se ele é mais doce, se ele é mais amargo. E a sétima dica, a dica final, a dica mais importante, o que vai deixar tudo mais fácil é comparar. Compra um pacotinho daquele café tradicional de mercado, faz um cafezinho, faz uma xícara, compra um café gourmet ou especial, faz um cafezinho, faz uma xícara e toma os dois juntos sem açúcar. O açúcar vai atrapalhar aí a sua experiência de comparação, vai deixar os dois mais doces. Faz os dois cafés, o tradicional e o gourmet ou o especial e toma os dois juntos sem açúcar. Perceba qual tem mais sabor, qual você consegue tomar sem açúcar e qual é queimado, amargo, seca a sua boca, não tem gosto de nada. Não preciso nem falar qual é qual, né? Se você fez tudo isso, seguiu essas dicas, fez todos esses passos, mas continua achando o café tradicional melhor, não acha que ele é ruim, acha que ele tá ótimo pra você, beleza, não tem problema. Tem gente que sempre vai preferir. Mas se você tá afim de experimentar alguma coisa diferente, fez todos esses passos e percebeu que realmente é melhor, seja bem-vindo ao mundo dos cafés especiais. Esse aqui é um caminho sem volta, você nunca mais vai conseguir tomar o outro. Saiba que você vai gastar muito dinheiro com café, vai gastar muito dinheiro com acessórios, vai gastar muito dinheiro passeando em cafeterias, mas vai ser muito mais feliz. Se você ainda não começou esses passos e quer começar hoje mesmo, eu vou te ajudar deixando aqui na descrição do vídeo o link lá da NETCAFES e o nosso cupom de desconto, porque esse aqui é mais um vídeo abastecido pela NETCAFES. Então, os cafés que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, se você tá chegando agora no mundo dos cafés melhores, experimente esse aqui, cafezão gourmet, que tá na transição aí entre o tradicional e o especial, e também é mais barato. Depois, a minha dica dentro dos cafés especiais é provar o caramelo e chocolate ou o caramelo e mel, que são cafés mais simples, mais doces. Depois, se você quiser experiências diferentes, aí você experimenta frutas vermelhas ou frutas amarelas, cafés mais ácidos, mais azedos, fermentados, mais complexos aí. O site da NETCAFES tá aqui na descrição, o nosso cupom de desconto também tá aqui na descrição, você tem 10% lá pra pedir esse cafezão aí. E a minha dica é pedir até domingo, porque a torra da NETCAFES é sempre na segunda-feira, você recebe seu cafezinho mais rápido, mas sempre recebe seu cafezinho novinho, com uma torra super recente, que é outra coisa aí que faz muita diferença e a gente fala nos próximos vídeos. Hoje foi um vídeo mais técnico aí, com passo a passo pra você comprar, fazer e experimentar o seu cafezinho especial. Tem um vídeo mais específico falando da parte sensorial, que você vai sentir ao provar café especial, vou deixar esse vídeo aqui também. Aquele abraço e vamos falar sobre café.